Alô Catinga, tá tudo ok, tá tudo liberado, é Catinga bala o solo pernambucano que vem Tá girando o globo pra ver sorte, é Catinga bala o bar do Capela Olha o número 1, só vira o arroz O Catinga bala, o Catinga bala a sensação do momento Mas agora, ei Catinga, ei Catinga Chegou o Catinga Eu vou passar aqui, peraí, por favor Olá, ei meu compadre, nerd, jóiazinho acerraventa, representando o jorda do ioiô E o serrota do Japão em peso Vai vendo, na moagem Neste tanto tem moagem Bora, turmada, olha, o bambu tá gemendo, cuida Tem pouca gente na boca do cujique lá, né Eita, muita pele Olha, qualquer cê que sai da frente, cueca É, ô Vitinho, esses canais já está chegando quase Tá chegando mais um canal, Vitinho, eu peço que arrase Alegria multidões, Vitinho, divulgações e vaquejada na base Melhor canais de vaquejada do Brasil Tchau